Música Aquelas lojinhas lá que eu vi que é cheio de lojinhas por lá, mano Não vai ficar assim, não vai ficar barato não, mano Pelo meu caso, ninguém mete a mão não, mano Não mete a mão não Também vou pegar aquelas armas dele lá Ele acha que eu já não tô ligado onde que fica Os caras tudo despreparado Várias armazão bolado, mano Será que? Tem umas armas boladas, mas os caras tudo despreparado Aí eu tava mexendo o telefone E veio uma casinha por aqui, mano Casinha não, trailer, bagulho assim doido aí, mano Deixa eu até ver pra onde que eu entro aqui, mano Porra, é longe pra caralho, tá ligado? É meio escondido até, mano É bom que é escondido Entro por aqui, ó É bom que é escondido, mano Então vou acelerar pra lá, mano É que nem pique nada mudo Caralho, mano Tô falando pra tu, já até me perdi, mano Bagulho doidão Longe pra caralho Subi aqui Aqui, mano, passei direto Na rézinha aqui, mano Anúncio lá tava 500 conto, mano Se tiver 500 conto é brabo É mequisada naquele pique nada muda Tá ligado, mano? É a moto do cara roxa, mano Porra, tem que pegar a minha moto falando nisso, mano Tá por lá, tá ligado? Aquele pique Só vê que você acha Não sei não, qual foi? Caralho, mano Cadê tu que eu não tô te vendo? Caralho, mano Caralho, mano A moto do cara roxona Caralho, isso aí é moto que é lendo É menor, qual foi? Ih, qual foi, chefe? Então, mano Viu teu anúncio lá, mano Queria alugar esse barraco aí Esse trailer aí, mano Tá ligado? Tô ligado Mas tá como? Tá quentão ainda, mano? Ah, tá Hoje é o último dia Se vir amanhã já tá aqui 5 minutos Porra, que isso, mano Vou pegar agora Meu fuzil tá aqui no carro, mano Tem que torcer pro cara não ver, mano Passa granar aí, mano Deixa eu pegar aqui no porta-luva aqui, mano Procurar aqui um malote aqui, mano Deve tá aqui no porta-luva aqui, mano É, tá no porta-luva Porra, sou burro pra caralho, mano É esse aí mesmo Caralho, mano Peguei aqui, ó Aí, chefia Pega aí, pega aí, pega aí Quentão aí, mano Só que tem umas notas de dor Por isso que fica o bagulho doido aí, mano Pega aí Pegou aí, mano Aí Então é o seguinte Tu me dá a chave aqui, mano Ninguém vai me perturbar aqui não, né, mano Vai não, vai não Perturbar pode falar que eu vou matar O quê, mano? Tá tranquilo, então Aí O vizinho é tranquilão, né Não tem nem vizinho Tomara que nem tenha, mano Tem vizinho não? Tem vizinho não? Epa, então Pô, tem não Porra, então tá meca, mano Então valeu aí, chefia A chave tá aqui já, mano Naquele pique Deixa eu ganhar ali, mano Não precisa nem de escritura de nada não, mano Tá ligado? Escritura de boca é essa porra aí mesmo Olha aqui, mano Valeu, chefia Tamo junto aí, mano Entra aqui, mano Porra Cheio de ódio daquele cuzão lá, mano Também, filho Tem mó vacilação Peguei a mulher do cara, né, mano Vou partir pra lá, mano Vou pegar o restante das minhas coisas lá O fuzil já tá aqui no cantinho aqui, mano Botei lá na mala até Botei na mala e tô Ficando doido Eu vou ver que tinha um tiozão Que ia me emprestar um barco Tá ligado? Se ele me emprestar um barco É GG, mano Tiozão aí Doidão, mano Então Vamos que vamos lá pra favela lá, mano Aquele pique de cria, mano Tá ligado, né? Tá ligado, né, mano? Favela desalemão agora, né, mano? Que agora não é mais nó, não, mano Agora eu tenho que achar o Balabala, mano Eu sei que vai ser foda de encontrar ele Não sei se eles estão vivos Não sei se morreram Não sei de nada, mano Pelo menos eu tenho um drone aí lá Tá ligado? O drone naquele pique Na verdade o drone também tá na mala Eu tô meio perdido, mano Botei o bagulho na mala ontem à noite aí, mano Os caras me ameaçaram Eu tive que botar, mano Fiquei sabendo que a mulher, porra A mulher falou que nunca Que se eu vacilasse Alguém ficasse sobendo Sabesse, né, mano? Ela ia falar lá, mano E eu nem falei nada pra ninguém A mulher falou que eu dei em cima dela Judiei dela, mano Aí, bagulho de vacilão, mano Deixa eu ganhar aqui Bom que o cara é um corno manso Tá ligado, mano? Aí é menos mal Tem que ver alguém pra levar minha moto Menosinho, eu nem vi ele, mano Nem vi ele É bom nem que ele se meta nisso, não, mano Que é um bagulho doido Acho que até passei de casa, mano Olha aqui em cima aqui Não quebra a mola, mano Não, não, é lá embaixo mesmo Tô falando, mano Tô com a mente tão na lua assim, mano Eu nem lembro onde é a minha casa Mas é aqui, mano Ó Aceleradinha aqui, mano Aproveitar Não vai tomar isso aqui, mano Eu não, né, mano Porque eu não sou homem de ferro, né, mano Mas, porra Se os balabar dos amigos Tentarem ir com nós aí, mano O bagulho fica doido De verdade Nada muda O bagulho aqui, mano O carro tá aí Vou subir aqui Que eu vou pegar o restante da roupa Tá ligado? Pode só pegar uma roupinha aqui, mano Eu consigo subir aqui Ai Pô, tem que ver como é que sobe aqui, mano Porque aqui é só bandido que sobe Deixa eu subir aqui, mano Aí, mano Já fechei aqui o guarda-roupa Tá ligado? Roupa tá tudo aqui Nas costas aqui, mano Na mochila Olha a pistolinha aqui, mano Aqui é só de pistola Olha esse carro aí, mano Escomédia Ih, caralho Deixa eu descer aqui, mano Ai Ai Ai, mano Ai Caralho Ainda bem que eu me mudei daqui, mano Vai, seus comédia Que que vocês querem? Vai, meu, pode ser Comédia o que, porra? Tá maluco, porra? Que que tu quer, mano? Já mandei tu meter o pé Da minha favela, hein, porra Vou meter o pé hoje, porra Tem sorte que eu tô sozinho Seu comédia Tem sorte, porra Namoral, hein Ai, eu sou Caralho O cara bateu no meu carro, mané Olha lá Porra, mano Caralho Que vontade de estalar eles aqui, mano Mas não pode, né, porra Tá na área deles Eu vou arrumar jeito de morrer, mano Mas vai ficar assim, não, mano Vai ficar, caralho Os tiros Vai ficar assim, não Escomédia, mano Porra Tá até a mochila aqui no canto Aqui, mano Ai Tá ali embaixo, ali mesmo Porra Não vai ficar assim, não, mano Vai ficar assim, não Tudo é ligado, cara Caralho, mano Tu tá ligado que nós dirige Sem as mãos, né, mano Só com o joelho Naquele pique, nada muda Aqui, ó O joelhinho aqui Nós vai dirigindo certinho Eita, porra Eita, porra Aí, mano Tem que botar o braço, mano Não dá certo, não Meteu o pé dessa favela de merda aqui, mano Favela de merda Só que a gente vai ter uma surpresinha pra eles, mano Tem que ver que o tiozão lá Eita, porra Vai prestar o barco mesmo, mano Se me prestar Ah, GG Eu já disse que qualquer coisa que ele me prestar, mano O pau quebra, mano Ai Não tá nem vendo quebra-mola Depois tem que levar esse carro pra revisão, mano Caralho Vamos meter o pé, mano Vou ver se eu vou deixar o bagulho lá no barraco lá, mano E já vou arrumar a arma já, mano Pra eu ir dar um tiro nele, mano Vamos que vamos Caralho, mano Consegui resgatar a moto também, mano Tá naquele pique bonitão Já deixei o bagulho ali, mano Só que antes eu vou pegar um bagulhinho aqui no carro aqui, mano Vou instalar na pistola aqui, tá ligado Caralho, queria nem subir, mano Tô falando pra tu, mano Tô ficando meio drogado Botar aqui o bagulho aqui, mano Tá ligado, né Vai de pistola pegar o bagulho, mano Não tem caô, não Deixa eu instalar o bagulho aqui, mano Pegar aqui no porta-luva aqui e instalar, mano Tá ligado Consegui instalar aqui já, mano Tá bonito agora, mano Dá só um salto pra você ver como é que fica Parece até paintball, mano Então passa batida Faz nem barulho, mano Falando pra tu Bagulho é doido, mano Vou deixar o carro aqui mesmo Assim mesmo aberto Que eu não tô nem aí, não, mano Tocar essa pistola aqui na cintura aqui, mano Debaixo da brusa Ó Vamos lá pegar o barco, né, mano Não vai ficar assim, não Eu dei lá No dia que eu fui lá ver, mano Tinha arma Tinha dinheiro Tinha droga Tinha tudo, mano Eu vou pegar é tudo Tá ligado, mano Vou pegar é tudo Vou dar um golpe de estado nele, mano Quis me ferrar, mano Quis me matar Vai ficar ferrado, mano Vou levar é tudo Depois eu vejo o que eu faço, mano Dinheiro na mão Calcinha no chão O bagulho é doido, mano Vamos ver se eu arrumo o barco aqui, mano O cara vai me prestar o barco mesmo Se não, vou ficar boladão Porra Vamos que vamos Caralho, mano Tive que passar ali pra pegar essa vanzinha aqui, né, mano Que porra Eu sou muito maluco Sou muito burro, mano Eu vim de moto Aí o amigo falou Porra, tu vai fazer o bagulho lá mesmo? Então Pega o carro aqui, mano Caralho, eu sou muito burro, mano Papo reto mesmo Meus alemão aí, mano Aqui ó Se ele vir aqui assim, ó Pá, 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 mano Tirei esse iniciador aqui, mano Mas eu vou botar de novo aqui, tá ligado? O bagulho é doido Porra aqui que entra aqui, mano Deixa eu ver aqui Porra aqui Aqui mesmo Ali o barco ali, mano Caralho, já tá lá no meio do rio, mano Tem que nadar pra caralho Esqueceu de botar a âncora É o que falar, né, mano O bagulho é assim Aí, mano Desce aí, ó Aí, ó Tá ligado, né, mano Então Deixa eu correr aqui, mano Ai, cara Foda que agora ele tá geladona, mano Se fosse o Jão Jão não entrava aqui não, mano Aqui Ai, caralho, geladona, mano Ai Ai Ainda bem que já tava aqui, mano Vou apertar o botão Que vai trancar o carro Aí, mano Jogar aqui, ó Aí Entra aqui Caraca Aí, de chefe, mano Já ligou, mano Como é que é dando isso aqui agora, mano? Tem um botãozinho aqui Vamos ver se um botãozinho É pra jogar pra frente, eu acho, né, mano Deixa eu ver aqui Eita, porra É esse aqui mesmo Eita Ih, não Mexe no volante mesmo aqui, ó Caralho, mano Como é que você reduz isso aqui, mano? Ih, maneirinho, ó Caralho, mano Piloto de tudo, mano Até de barco, tá ligado? Vamos ganhar pra lá, né, mano? Vamos lá Vamos nessa Chegando lá Nós temos que esconder o barco, mano Caralho Maneirinho, mano Vamos nessa Caralho, mano Eita, porra Ai Ih, mano Tem que parar por aqui, né, mano? Onde que é o bagulho ali? É lá na frente, mano Tem que parar por esse lado de cá, mano E ir andando Esse mal fica muito na cara Que nós estamos aqui, né, mano? Aqui, mano Parar o barcão aqui mesmo Aí Tem que ligar Não posso perder esse barco de jeito nenhum, mano Aí, ó Custou na areia Agora chegar na atividade aqui, né, mano? Hashtag paz Paz é o caralho, mano Deixa eu ver aqui, mano De cantinho aqui Ai, ai Ai, caralho Ai Ai Na água mesmo, mano Mano, tem que ir com ou não Quando eles vêm pra trocar com nós Mó paz aqui, hein Mó paz, hein, mano Ai, mano Atividade atrás também é nas costas, né, mano Sei lá Caralho Um pássaro, mano Que porra Devagarinho aqui, ó Caralho Que porra, mano Caralho É esse A visão de lá, mano Ó Ih, cara Cheio de gente ali, mano Olha o cara ali na quadra ali, mano Tem que acertar o cara ali, mano Sem Porra Foda que eu tô de pistola, né, mano Caralho Deixa eu ver aqui O matinho tá tranquilo, hein, mano Porra Tá cheio de gente lá, mano Caralho Eu acho que dá pra acertar aquele ali, mano Porra, mano Eu tenho que acertar esse aqui primeiro Pra depois acertar esse Pra acertar aquele lá, mano Vou acertar aqui, mano Mirar aqui Deixa que Deus quiser, mano Caralho Aqui, ó Eita porra, mano Caralho Eita Caiu um, mano Caralho Deixa eu ficar escondido aqui mesmo, mano Caralho Aí, mano Vou ter que derrubar o outro agora, né, mano Eita Caiu, mano E agora doidão lá, mano Agora doidão, mano Corre lá Eita porra, mano Eita Fodeu, mano Cara, ele atira até errado aqui, mano Ai Ai, caiu, mano Eita porra, mano Eita Tomara que eu não avise, mano Pode ter que nadar pro... Ai, ai Caralho, mano Atividade total, mano Porra, mano Devagarinho, devagarinho Ih, o cara ali Ih Eita porra, caiu, mano Caralho Ai Perdeu, mano Eita porra, mano Quase, hein Deixa eu ver do outro lado aqui, né, mano Ih, tem um cara vivo ali ainda, aí, ó Olha lá a cabeça dele ali, ó Ai, caiu, mano Caralho Caralho A atividade aqui vê se acabou ou não, né, mano Ih, tem um ali, tem um ali Olha lá, olha lá, olha lá Caiu, viado Ah Mara que acabou... Ih, cara, acabou porra nenhuma, mano Os caras ali, ó Ih O cara só tomou no joelho só, mano Aí, agora caiu O cara aqui no matinho Que, 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 que Perdeu, mano Caralho, mano Os caras tá aparecendo dali, mano Vendo o corpo dos outros ali Olha lá, olha lá, olha lá Caralho, mano Olha lá, olha lá, olha lá Ih, caralho, correu, mano Acho que eu acertei, mano O cara, o cara caiu aqui, mano Deu doidão Ih, ligando, mano Vai ligar pro inferno, mano Liga lá pro inferno agora, porra Acho que acabou, mano Tudo nós Ó Deixa eu subir aqui, mano Fazer um bagulho Ih, caralho, o cara aqui Caralho, mano Caiu, mano Ai Caralho, aqui Que, 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 o QG deles aqui, mano Que, 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 o bagulho dodo deles aqui, mano Deixa eu empacotar aqui, mano Fazer um bagulho rápido Caralho, pra ter sequestrado um, mano Pra me ajudar Deixa eu fazer essa porra logo, mano Caralho, muita coisa Muito dinheiro, mano Vou roubar tudo Vou levar tudo, mano Vou levar tudo Caralho, vamo que vamo, mano